E aí, galera, beleza? Eu sou o Luiz, aqui do Veste da Deprê, e hoje eu vim dar uma dica pra quem gosta de ler e pra quem gosta de ciência, que é o livro Breve História de Quase Tudo, do autor Bill Bryson. Eu resolvi falar sobre esse livro aqui, primeiro porque eu gosto muito de ler, não sei se dá pra vocês verem meio instante aqui, mas eu gosto bastante de leitura. Eu gosto muito desses livros da parte científica, mas com uma pegada mais jornalística, porque torna um aprendizado, de uma certa maneira, muito mais interessante você aprender as coisas como se fossem curiosidades, e não como se fosse a matéria didática ali do livro. E é exatamente isso que o livro Breve História de Quase Tudo fala. Inclusive, ele coloca aqui, ó, do Big Bang ao Homo Sapiens. Esse livro aqui, ele conta a história do universo e da ciência de uma maneira geral, mas não contando, ah, o universo foi criado, nananã. Ele conta a história de como os cientistas humanos descobriram e chegaram às teorias e aos descobrimentos, enfim, às descobertas científicas do mundo inteiro. Então, ele conta curiosidades, inclusive, dos bastidores ali da ciência, que são muito legais. Por exemplo, você já parou pra pensar como que os cientistas sabem qual que é a distância da Terra até a Lua, sem ter pegado a trena e medido essa distância? Às vezes pode parecer meio fácil, assim, ah, o Brasil, o mundo tem muita tecnologia, é fácil de fazer essa misturação. Mas ele conta que como os cientistas antigos, lá da Idade Média e de antes da Idade Média, da Idade Grega, Romana, fizeram essas descobertas com observações, com matemática, olhando ali as estrelas. E ele fala qual foi o passo a passo pra eles chegarem até essas descobertas. Qual que é o tamanho da Terra? Qual que é a circunferência? O raio da Terra? Sem, mais uma vez, pegar uma trena e ir lá e medir esse raio da Terra. Isso é super legal. Inclusive, ele coloca na sinopse aqui atrás, ó. Como alguém sabe o peso da Terra, ou a Idade das Rochas, o que existe no centro do planeta? Como conseguem saber de que maneira e quando o universo começou, e qual era o seu aspecto? Como sabem o que ocorre dentro de um átomo? E por que cargas d'águas, os cientistas parecem saber quase tudo, mas não conseguem prever um terremoto? Ou mesmo informar se devemos levar o guarda-chuva às corridas de cavalo na próxima quarta-feira? E poder descobrir tudo isso, junto com o autor nesse livro aqui, em forma, mais uma vez, de curiosidades e contexto jornalístico, é muito legal, cara. E, cara, eu devorei esse livro aqui, ele tem o quê? Umas 500 páginas? 530 páginas. Cara, eu li essas 530 páginas aqui em, sei lá, 3, 4 dias, de tão legal que ele é. E outra coisa muito legal, principalmente pra quem gosta muito da área de pesquisa, é que ele conta as picuinhas e as tretas que tinham ali entre os cientistas que faziam as descobertas. Então, um cientista publicava uma coisa, depois vinha um outro cientista e rebatia essa publicação, e aí os dois começavam a tretar. Cara, é muito legal. E eu vim aqui hoje mais como dar uma dica, realmente, pra vocês sobre esse livro aqui, Breve História de Quase Tudo, do Bill Bryson. Eu sou tão fã desse livro aqui que, às vezes, tem um amigo secreto, alguma coisa... Tem gente que não gosta de receber livro de amigo secreto, né? Também... Tudo bem. Mas eu gosto de dar esse livro aqui pras pessoas de tão fã que eu sou do autor Bill Bryson. Inclusive, ele tem um outro livro que se chama A Casa, ou alguma coisa assim, que ele explica, do mesmo jeito que esse aqui, como que surgiu cada coisa das casas, que também é super interessante. Enfim, galera, vou deixar o link pra compra ali, se alguém se interessar sobre esse livro aqui. Breve História de Quase Tudo. Espero que se interessem. Mais uma vez, esse foi o vídeo de hoje. Espero que tenham gostado. Sugestões, críticas e elogios, deixem aí nos comentários. Pra me seguir nas redes sociais, é arroba lgcorsi. E até a próxima!